sobre a unificação das polícias, Fernando. Proposta começa a ganhar força após declaração do ministro do Supremo. O ministro do Supremo parece que falou, Fernando, sobre a segurança pública e realçou que a corrupção e violência apontam para a necessidade da unificação das polícias. E mais um, deixou envergonhados os homens ligados ao sistema carcerário no estado de São Paulo, comparando as nossas prisões às masmurras medievais. Você tem os detalhes dessa postura do ministro do Supremo, Fernando? Você tem os detalhes? Tem sim, Madalena. Vou trazer essa informação, mas antes de dar um recadinho especial lá da Lilian Tex para você, nesta quinta-feira, a coleção Outono Inverno Sensacional 2011 já chegou. O pessoal está realmente colocando tudo o que existe de melhor para você em condições muito especiais. A melhor linha de estilos que somente a Lilian Tex pode oferecer. Para você que é romântico e vai curtir o friozinho, aí junto com aquela pessoa amada, os aventureiros também têm espaço nessa nova coleção. Para você que muitas vezes aí é da linha do moderno, né? Que fazem da estação uma nova experiência. Tudo para você também na Lilian Tex. Grandes marcas com as cores da moda Outono Inverno 2011. É uma estação muito especial. Lilian Tex, nove de julho, sete e nove e sete, Araraquara. Madalena, a situação é a seguinte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, disse o seguinte. A violência e a corrupção policial no país são uma questão crônica. E defendeu a unificação das polícias estaduais. Ele participava de um seminário de segurança pública que foi promovido pela FAAP em São Paulo como parte de uma plateia aí composta por policiais. Citou três casos de graves problemas na área da segurança. Entre eles, o de um grupo de PM de Manaus que atirou num adolescente desarmado e já dominado. Imagens que, inclusive, nós reproduzimos aqui no Jornal da Cidade também para você em primeira mão. Mesmo dizendo que não falaria dos chamados problemas de segurança, como a questão crônica da violência e corrupção policial, o ministro citou um outro caso de corrupção. Por mera coincidência, lembrei-me de que alguns anos atrás, o Amazonas foi obrigado a extinguir a polícia civil, porque o grau de corrupção era tamanho que era impossível recuperar os agentes. Não sei como está hoje, mas foi uma tentativa. Peluso também fez uma nova crítica à polícia, indiretamente dirigindo-se à polícia civil ao falar do seu apoio à ideia de unificá-la à polícia militar. Não me repugna, em princípio, pensar na unificação das carreiras policiais. O discurso mais incisivo de Peluso foi dirigido ao sistema prisional brasileiro, que para ele vive um fracasso incontestável, se não, palavras dele, falência total. Em alguns casos, comparo até mesmo com as masmorras medievais.